Daí vem a projeção astral, tá? E aí vem todo o resto que eu vou falar a partir de agora. O medo. Eu tenho medo. Medo de quê? Ah, eu tenho medo de espírito. Por quê? Ele pode me atacar sim. O mundo pode lhe atacar aqui. Pode lhe atacar com as contas, pode lhe atacar com a indiferença, pode lhe atacar com o capitalismo, pode atacar você por toda essa maldade existente nele, de você que passa a ter medo de viver, medo de andar na rua, medo de não conseguir. O medo está envolvido na gente, mas a gente tem que ir. Ele não pode ser um limitador, senão você não consegue nada. Você não pode deixar de pegar um ônibus, não pode deixar de andar na rua. Então, assim, no contexto da espiritualidade, a gente não vai perder o corpo. Então, sair do corpo, ninguém vai atacar meu corpo. Então, eu preciso estar nessa liberdade. Então, a pergunta que eu primeiro vou fazer é fazer uma pergunta pra vocês. Muito importante. Você está ainda se perdendo pelas questões do medo? Isso é uma coisa interessante, porque significa que você está sem confiança com a espiritualidade, sem confiança com você no meio da coisa, entrando nas mentes, ou deixando as mentes entrarem em você. É como se fosse assim, o medo do que vão falar. Por exemplo, você deixa de viver pelo que falam de você? Quer dizer, muitos de nós, sim. Às vezes, eu aqui mantendo o projeto, às vezes falam, não, não gosto dessa luz. Eu não gosto daquela coisa. Isso não é legal. Poxa, eu gosto mais, gostava mais quando era na praia. Poxa, eu gostava mais quando era nos faques. As pessoas são cheias de disse que disse, e elas têm razão dentro das visões que elas têm. É o mundo delas, é respeitável. Mas eu tenho o meu momento, aquilo que eu posso fazer. Agora estou no meio de uma parede, diferente de onde eu estou lá perto da caritazinha. Eu me adapto o tempo inteiro, e eu não posso deixar de fazer o que eu tenho que fazer, porque tem um milhão de opiniões que são válidas, mas são deles. Eu não posso deixar de ser eu, porque isso tudo está dentro do contexto da projeção astral, de que eu não vou deixar de me conectar, porque ninguém não está se conectando. Eu não vou deixar de sentir minha espiritualidade, porque ninguém está... Então você passa a sentir um processo e alcançar um nível de personalidade, de firmeza, que vai lhe dar segurança até na hora que você estiver fora do corpo. Porque tem um espírito ali e fala, ó, você está com problema, não sou eu que estou. Você está nervoso, eu não. Você está desharmonizado, está deformado, a pessoa está deformada, sei lá, o cara chega no meu quarto, como aconteceu com o Gollum lá dentro. Lembra que o André dormia lá no meu quarto e passava mal? Todo mundo que dormia ali, não era? Nunca dormia lá no nosso. A galera dormia no meu quarto, porque no meu quarto abria já um portal, André foi dormir no meu quarto, encheu do meu quarto de sal grosso. O seu quarto está pesado. Eu falei, velho, está pesado, é desgrama, velho. Eu trabalho essa energia o dia todo aqui para abrir o portal escritório dentro do meu quarto. Eu quero... Eu vou voar. Eu vou viajar. Só um pote dormindo no seu quarto, pode? No primeiro dia ele comprou um quilo de sal grosso e colocou o sal grosso inteiro dentro do meu quarto. Poxa, a gente foi na feira de... No mercado de bordo e ele comprou um monte de erva. Ele comprou erva, comprou uns incensos pesados mesmo, aqueles incensos que você bate na casa de um bando inteiro. Para você entender, ele era tão forte que o porteiro lá embaixo perguntou, velho, que cheiro é aquilo lá, velho? Eu falei assim, tipo... Vê o posicionamento. Ele tem sentido dentro da mente dele? Tem porque ele não sabe o que é. Então ele entra no quarto, faz as práticas, começa a sentir os espíritos. Pô, é normal, o quarto vira um portal. Você está trabalhando a energia o tempo inteiro ali. Então vira um portal espiritual que você tem que fazer manter a sintonia alta para poder fazer o trabalho. Aí ele vai e deita no quarto. Seu quarto está pesado. Ele começou a ouvir espírito no meu quarto. Sentia, ele não dormia a noite inteira, ele falou. Porque você começa... A energia está circulando ali, né? O cara não está acostumado, ele acha que é o quarto pesado. Acontece até quando a gente projetou também, né? Quando você mexe muita energia, a pessoa se mexe e dorme perto de você, ela modifica. É normal você ter uma reação magnética. Eu tenho, por exemplo, o ato de você estar perto da caritazinha, eu tenho as reações dela, ela tem as minhas. Nós trocamos a aura. Então ela também sente diferença. Ela passou a sentir o magnetismo mais. Ela sempre teve mediunidade, sempre. Mas é desenvolver um pouquinho mais. Um processo natural. O envolvimento faz com que os dois sintam a reação. Então a gente troca, uma troca. Então um protege o outro, um ajuda. Então o ato é esse. Quando você entra no... Até isso, tu modifica. Então não pode ter medo. Faz parte do contexto, então. Do contexto da projeção astral. O cara vai fazer prática energética, velho. Tu vai sentir muito espiritual, velho. Vai sentir. E às vezes é pesado. Você tá deitado, vai com aquela angústia. Não corre. Você falou isso. Deixa a angústia ali, velho. Tchau. Tchau.